Boa noite, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo mais uma noite no meio de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, mais uma noite dentro da nossa casa, dentro do meu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a casa é Tua, Pai. Pode entrar. Deus, eu Te agradeço, Pai, por mais uma noite aqui em Tua presença. O propósito é Seu, a honra também é Sua. Somos apenas vasos que precisamos ser moldados por Ti. Deus, é muito grande. Precisamos manter o nosso foco e a nossa fé. Não permita que os dias difíceis apaguem o brilho da Tua fé. Tenha esperança e determinação. Deus tem muitos pranos para cada um de nós que estamos aqui. Não permita que ninguém te leve de volta a lugares onde Deus já te tirou. Faça as pazes com a sua história, mas pare de revirar o lixo. Só vive o novo quem abandona, o velho. Independente das palavras, das acusações, não existe levante que o Senhor não jogue por terra. Daniel, embora fosse um homem de oração e intimidade com Deus, Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas o mesmo Deus que permitiu foi o mesmo Deus que o livrou. De dentro da cova, tem coisas na nossa vida que Deus vai permitir que você passe, que você enfrente. Mas Ele também é o mesmo que vai te livrar. É o mesmo que vai te dar o escape e o livramento. Tudo para que a glória dEle seja manifestada na sua vida. Seja maior do que você imagina. Não se frustre com nada e nem com ninguém. Libere o perdão. A partir de hoje, aprenda que nós somos seres limitados por Deus. Nós só vamos até onde o Senhor permite que nós vamos. Nós não temos que temer aos nossos inimigos. Nós temos que sentir temor de Deus. Porque o inimigo, ele é limitado. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Quando ele tocou em Jó, ele só tocou em Jó. Porque Deus permitiu, mas ele só fez aquilo que foi permitido que ele fizesse. E quando Deus mudou o cativeiro de Jó, foi no momento que Jó estava orando pelos seus amigos. Então, que nesta noite, o Senhor possa ir de encontro com cada um de vocês que aqui estão. Que o Senhor possa quebrantar os corações. Mudar os cativeiros. Mudar a tua história. Mas para isso, você precisa de dar lugar para o Espírito Santo de Deus te moldar. E que ele seja sempre o centro de todas as coisas na sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós que aqui estamos. Nós só precisamos de confiar e acreditar. O melhor de Deus para nós não é riquezas, não é bens materiais. Mas é a nossa salvação. Do que adianta acumular riquezas, dinheiro, bens materiais e perder a salvação. De nada adianta. Não que nós não possamos ser ricos. Não que nós não possamos ter dinheiro. Mas antes dessas coisas, nós precisamos de deixar Deus ser o centro de tudo em nossas vidas. Ele tem que estar e tomar o primeiro lugar. Ele tem que ser o caminho, a verdade e a vida para nós. Independente de qualquer situação. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vá de encontro com cada um de vocês que entrarem nesta oração. Aqueles que não entrarem também. Pai, nos revista com a tua armadura, Pai Celestial. Nos guarda, nos protege. Cuida do meu filho, do meu marido que está agora na estrada. Envia os teus anjos para cuidar dele, do rapaz que está junto com ele. E de cada um daqueles que estão agora saindo para trabalhar, que tem pessoas que trabalham à noite. Pai, nos guarda, nos protege. Envia os teus anjos, Pai. Que nós venhamos dormir o som do justo. Pai, toma o teu trono, que é o nosso coração. Perdoa todas as nossas falhas e todas as nossas fraquezas. Boa noite, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo entre nós. Pai, vá de encontro com cada um daqueles que entra nesta oração, nesta noite. Eu não sei o que muitos passaram neste dia de hoje. Eu não sei qual é a necessidade que cada um que está aqui nesta oração tem enfrentado. Mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Antes da gente começar a oração, reflita um pouco sobre o seu dia de hoje. Pense naquilo que você achou que seria impossível, mas que você conseguiu alcançar graças ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Foque naquilo que você achou que seria impossível e agradeça a Deus. Porque se não fosse Ele, você não teria alcançado. Se não fosse Ele, você não teria conseguido. Amém? Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram. Aqueles que fazem oferendas a outros Deus. Eu não oferecerei as Suas libações de sangue. Nem tomarei o Seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou até o meu coração e ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração. E se regozija a minha glória também. A minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Nem permitirás que o Teu Santo veja a corrupção. Far-meás ver a vereda da vida. Na Tua presença há abundância de alegria. A Tua mão direita há delícias perpetuamente. Deus, que nesta noite, Pai, O Senhor olhe por cada pessoa lá em Israel. Que o Senhor pare aquela guerra. Tem pessoas que estão agora neste exato momento afritas, desoladas, desesperadas, sem saber o que fazer. Olhe pela vida dos idosos, das crianças. Que não sabem para onde correr. Envia os Teus anjos, Pai, agora lá neste exato momento. Para acampar ao redor de cada uma delas. Para guardá-las, protegê-las e livrá-las de todo o mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Pare aqueles mísseis, pare aquelas armas, Espírito Santo. para a honra e glória do Teu Santo Nome. Que o Senhor revista aquelas pessoas com as armaduras celestiais. Para guardá-las e protegê-las e livrá-las de todo o mal. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graça e paz, amados. Amanhã de manhã, eu estarei aqui com vocês na oração da manhã. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque todos os dias, de manhã e à noite, eu estarei aqui orando pela Tua vida. Graça e paz, amados. Que o Espírito Santo do nosso Senhor envia os anjos para acampar ao redor de cada um de nós que aqui estamos, para nos guardar, nos proteger, cuidar da nossa família, da nossa casa e ser o centro de todas as coisas em nossas vidas. Amém? Graça e paz, amados. Até amanhã. Boa noite. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite na presença do nosso Senhor. Eu falo aqui sempre para vocês que é importante nós começarmos o nosso dia orando e terminar o nosso dia agradecendo a Deus. Então, repita assim comigo agora, neste exato momento. Boa noite, Espírito Santo de Deus. seja bem-vindo entre nós. Obrigada, Pai, por permitir que nós finde mais um dia e chegue agora aqui na Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez e irá fazer em nossas vidas. obrigada, Espírito Santo. Pai, o Senhor é a alegria, o Senhor é aquele que endireita os nossos caminhos, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Senhor nos faz forte na hora do medo, o Senhor nos dá coragem na queda, o Senhor é aquele que nos dá vitória, independente do cenário ou da situação. Eu estarei contigo e não te desampararei. Sabemos que haverá dias bons e dias ruins, mas haverá Deus conosco em todos eles, nos sustentando e nos dando força e nos capacitando. Não é sobre as fases, é sobre quem nos ajuda a passar por todas elas. Se Jesus está no Teu barco, Ele não afunda. Se Jesus é o centro de todas as coisas dentro do Teu lar, pode ter certeza que nada abala. se Jesus anda contigo, se Jesus é o Teu alimento diário, você pode ter certeza que Ele supre todas as suas necessidades. Não é sobre aquilo que nós podemos ganhar, não é sobre aquilo que muitos têm pregado por aí sobre riquezas, sobre contas bancárias fartas, é sobre quem pode te curar, te sarar e preencher o vazio que existe dentro de você. Deus, que nesta noite a Espírito possa seumprir todas as nossas necessidades espirituais, que o Senhor possa sarar e curar todas as feridas. Pai, vá de encontro com cada um daqueles que entrarem aqui nesta oração. Eu não sei o que muitos passaram neste dia de hoje, eu não sei o que muitos viveu neste dia de hoje, mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. O Senhor é aquele que conhece os nossos caminhos, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, que o Senhor não permita Espírito Santo, que ao nosso redor se levante falsidade, pessoas para tentar puxar o nosso tapete, pessoas para tentar levantar calúnia contra o nosso nome. Que o Senhor não nos deixe enganar, Pai, para que o Teu nome venha ser glorificado. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã, e para todo o sempre. Amém? Que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vá de encontro com vocês agora. Pai, envia os anjos para acampar ao redor da nossa casa, ao nosso redor, abençoa a nossa noite, nos dê um som do justo, traga paz, traga conforto e renova a nossa esperança nesta noite para a honra e glória do Teu Santo nome. Amém? Graças e paz amados. Amanhã, eu estarei aqui com vocês na oração da manhã. Não saia da oração sem compartilhar, sem deixar o seu joinha, é importante vocês fazerem isso. Amém? Graças e paz amados.